O guardinho que desce lá por trás, lá dos trancos, vai parar lá no Boa, lá no guardinho que desce atrás do Santa Usta. Ó, esse daqui fica entre o CDHU, que é aqui pra cima, e o Parque da Laranjeira. Agora nós acabamos de chegar aqui e ver isso daqui, ó. Parece ser um... era pra ser uma estação de tratamento aqui. Mas aqui, quando enche aqui, chove, como a gente pode observar aqui, esse esgoto corre aqui a céu aberto aqui também, ó. Tá seco agora, por causa do... sai dia que não chove. Mas dá pra ver aqui os rastros dessa merda que correu aqui a céu aberto. E... aqui também fica uma pergunta. É... pra onde que tá indo essa água daqui? Aqui tem outra aqui, ó. Aqui tem outra aqui. Aqui tem uma outra casinha ali, ó. Quer dizer... É... Essa água daqui sai daqui, e provavelmente é aquela água preta que a gente filmou, que foi lá pra baixo, que corre aqui nessa... nesse lago do... que percorre aqui a grota da... do Parque da Laranjeira. A gente filmou e desceu até lá embaixo, lá. Como podemos... Vemos nos outros vídeos. Então, essa água aqui, ela tá indo pra onde? A pergunta é nossa. A gente acredita que ela sai ali naquele rio. A gente não achou a boca dela aqui, mas vamos procurar ver se acha a boca dela, mostrando onde que tá saindo. Pra comprovar mesmo aqui que é... O esgoto que tá correndo a céu aberto aqui, CDHU e Parque da Laranjeira. Tá aqui. Tá aqui.